Bom rapaziada, recentemente eu decidi trocar algumas skins minhas pra algumas outras, algumas skins de faca minha pra outra melhor, ou uma luva melhor, e eu descobri algumas formas que você pode fazer isso sem perder dinheiro. Na realidade, esse método que eu vou ensinar pra vocês, eu ensino vocês a ganhar dinheiro, tá bom? Então eu acompanhei esse vídeo do começo ao fim, pra não se perder em nenhum passo. Na hora da XSGO tá quase batendo, mano, 40 mil inscritos aí, se você puder me ajudar a chegar a essa meta. Na realidade, o sonho é 100 mil, mas de pouquinho em pouquinho, como diz a palavra, de grão em grão, a galinha enche o papo, certo? Então a gente vai chegando devagarzinho, fazendo um bom trabalho aqui pra vocês no YouTube, que a gente vai chegar lá. Galera, eu não quero enrolar vocês, como falei pra vocês, eu tô querendo aderir a uma nova faca, umas novas skins aqui pro canal, então eu decidi trocar algumas skins e eu descobri um método muito bom, que onde você vai fazer pra não perder tanto saldo, tá bom? Então vem pra cá. Bom, galera, basicamente o DNX quer fazer algo diferente, né? O DNX quer pegar umas skins diferentes. Eu peguei muitas skins, ultimamente eu ando lucrando muito com as skins do CSGO, principalmente essa WP Ateris aqui. É uma skin que vem valorizando bastante após a chegada do CSGO 2. Muitas outras skins estão dando lucro, como essa Desert Eagle Deco Bronze. Vou mostrar pra vocês ela aqui no mercado, só pra vocês entenderem qual é o nível dessa situação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos pôr ela aqui pouco usada, pra vocês terem uma média de sistema de valorização. Ela era vendida a R$3, R$4 e ela chegou a ser vendida a R$7 com o lançamento do CSGO Source 2, tá bom? É uma das skins que anda valorizando muito no cenário de CSGO. Tem um motivo pra isso, que é o CS2. O DNX anda fazendo muitos investimentos inteligentes. Se você quiser acompanhar, é muito simples, é só você se inscrever aqui no canal pra não perder esses vídeos. Galera, tô gravando esse vídeo a 1h da manhã, tá bom? Então, peço o apoio de vocês aqui, tá bom? Pra deixar o like, se inscrever aqui no canal pra fortalecer. E eu, pra quem não sabe, eu tenho vários métodos de investimento pra conseguir lucrar skins de CSGO, né? Um dos métodos principais, rapaziada, é aqui pra vocês, no caso. Isso aqui é pra vocês. O DNP, como pega tantas skins, criou uma loja na twitch.tv.dxcsgo1. E essa lojinha, basicamente, te recompensa, ó. Dxcsgo te recompensa 10 pontos a cada 10 minutos. Se você for um sub, você ganha 2x. Automaticamente, qualquer skin que tiver aqui, você pode estar retirando totalmente de graça. Só de assistir a live. Se assiste a live, ganha pontos e troca por essas skins. Então, o DNX é muito inteligente. O DNX traz vídeos pra vocês de como lucrar skins de CSGO. E agora, eu descobri mais uma forma pra gente estar lucrando skins de CSGO. Pra gente estar vendendo, pra gente estar profitando. E o método, galera, é basicamente o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai pesquisar, como trocar suas skins. Vou colocar isso aqui no Google, tá bom, rapaziada? Vai aparecer vários e diversos vídeos, certo? Mas um dos mais confiáveis, eu creio até mesmo que vocês já devem ter escutado, é o Skinsmonkeys, tá? Inclusive, eu tô até logado aqui. Bom, galera, eu esqueci de avisar pros senhores, tá bom? Aqui no Skinsmonkeys tem um benefício que eu esqueci de falar no vídeo. Vocês vão entender. Mas o benefício é muito importante você estar ativando. Porque eu não ativei, deixei de ganhar dinheiro. Mas espero que vocês não façam esse erro que nem eu fiz, porque é burrice. Você clica aqui, galera, ó. Em 5 dólares grátis, né? E aqui tá resgate seu bônus gratuito de 5 dólares. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. Superficial. Você coloca o cupom promocional DNXSGO se você quiser. Ou você pode usar o Skinsmonkey. Mas se você puder me ajudar com o DNXSGO, eu vou ficar mais feliz, tá bom, galera? E vou deixar o link também na descrição pra vocês. Aí vocês podem... Clicando pelo link é mais seguro, tá bom? Mas se vocês virem pelo site, utiliza pra um acorde de NXSGO e você clica em resgatar. A gente tá vendo aqui, galera, ó. Bônus para a primeira troca ativada. Então, toda troca que você tiver, toda troca que você for fazer, subindo esse level aqui e vai ganhando esse dinheiro de graça, tá vendo? Você pode ganhar, tipo, mano, 100 dólares numa troca, tá ligado? Dependendo qual skin que você tiver, qual skin que você for trocar. Então, vale muito a pena você atingir esse bônus, certo? Aqui eu vou desconectar aqui pra vocês verem, ó. Tudo certinho, na transparência, tá? É entrar através da Steam, ok? Vou logar o youtube.dnxsgo, iniciar a sessão. Lembrando, galera, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Porque entrando pelo meu link, vocês vão ganhar um bônus de 5 dólares, né? Vou mostrar pra vocês tudo aqui nesse vídeo, mas é importante que vocês tenham ciência disso, tá? Pra vocês fazerem uma boa troca. Bom, aqui, galera, ó, tá vendo aqui, ó, skins monkeys. Eu peguei uma skin lá, só que tava em trade lock, tá bom? E eles é tão certinho, que eles mandou aqui pra mim aqui, que eu tenho uma skin disponível pra tá tirando. Tá vendo aqui, ó? Essa skin aqui, eu tinha comprado ela e eu deixei ela aqui. Só eu tinha esquecido dessa e me aceitar pelo Google ou pela Steam. Eu vou aceitar pelo Google aqui pra ver se chegou certinho, ó. Chegou, eu loguei aqui, ó, na minha Steam. Primeira coisa que você faz, rapaziada, se você for querer fazer uma recarga. Tô te dando um exemplo se você for fazer uma recarga. Vale a pena, porque você ganha, basicamente, 30% de bônus na sua recarga. Dando uma suposição que você recarrega aí 100, vai ganhar 30 dólares de graça. Mas só 30, DnN. Ó, se você utilizar o cupom promocional DnXSGO, esse cupom aqui, galera, eu pedi o site que você pode pedir também, tá? Então, não esquece de dar essa ajuda pro DnN e pra vocês mesmo. Se vocês forem recarregar, vocês ganham mais 5% de bônus aplicando esse cupom. Que eu pedi pra eles, que eu fui gravar um vídeo, né? Então, eu pedi pra eles esse cuponzinho pra dar pra vocês. Então, automaticamente, o bônus vai para 35%. Então, se você tá aí querendo ganhar 100 dólares, você vai ganhar 185 dólares. Então, é algo mais produtivo. Você pode recarregar também via Pix, manual, Apple Pay, né? Criptomoedas, boleto, Banco do Brasil, vários métodos aqui, tá bom, galera? Bom, selecionei uma skin que eu quero trocar, que é essa casinha aqui, que, inclusive, tá com um valor bem interessante, 4 dólares. Nem na Steam ela tá 4 dólares, ela tá muito menos que 4 dólares. Então, só nisso aqui a gente já tá lucrando bastante. A gente precisa, galera, de Desert. Pode escolher se é CSGO, se é Rust. Eu quero, galera, basicamente, o valor é o preço mínimo, tá bom? As skins com preço mínimo. E aqui você pode escolher o bloqueio de troca, ativado ou negociável. Quando você coloca negociável, são skins que estão disponíveis para troca, tá bom? E o mais interessante, rapaziada, porque é que nem eu preciso dessas skins aqui, a loja, pra vocês. Então, eu tô usando muito o site, ultimamente, pra pegar skin pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Eu preciso pegar, precisava pegar essa blue aqui e precisava pegar também. Só que essa tá minimal willy, rapaziada. Minimal willy não me interessa. Agora, aqui, ó, essa aqui eu me interesso demais, porque eu preciso dessa skin, que a galera gosta muito nas lives. Então, vamos pegar aqui. Quantos que a gente consegue pegar? A gente consegue pegar duas. Quantos que a gente pegou? Nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dela de uma vez. E ainda a gente ganha dois centavos de bônus. Eu vou fazer o seguinte, galera. Tem essa USP aqui, mais seis dólares. Vamos ver se a gente consegue pegar mais skins dessa, galera. Vamos ver quantos skins que a gente vai conseguir pegar nessa troca. Eu acho que dá pra gente... Nossa, mano. Necessário para troca. Cinco centavos. Vê se eu tenho aqui um skin bem baratinho, rapaziada. Hum, não tem. Vou colocar essa Glock aqui. Se eu colocar essa Glock, eu vou ficar trinta e seis centavos. Dá pra me pegar uma deserta. Pronto, mano. Olha que ótimo, rapaziada. Olha que ótimo negócio. Estou trocando três skinzinhas minhas por dezesseis skins. Itens para troca. Aí vai começar a processar a sua troca, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, galera? Os meus itens por esses itens aqui. São várias trocas, galera, que eles vão mandar, tá bom? Essas primeiras aqui vão ser as primeiras, né? Certo? E depois a gente vai recebendo as outras. Você pode aceitar tanto pelo navegador. Vou aceitar pelo navegador aqui, ó. Aí você vai falar, nossa, Dane, como assim, velho? Que você tá mandando, pediu tantas skins lá e agora você tá recebendo só isso aqui. É porque, resumidamente, eles pedem pra mandar as suas skins primeiro. Depois você vai só aceitando a sua trade. Bom, galera, voltei aqui, tá? Meu celular tava descarregado. Como vocês podem ver, não tem nenhuma trade aqui. Basicamente, as skins estão aqui, ó. Vou aceitar. Quando eu aceito aqui, eu vou dar uma confirmação aqui, ó. Nova. É uma confirmação nova do Skin Smokes, tá vendo? Aí você clica aqui, ó. Confirma no seu trade negócio, né? Antes de começar. Antes de começar tudo, rapaziada, tem um código da promoção, tá bom? É Dane XSGO, tudo maiúsculo. Quando você clica aqui, mano, você vai ganhar 25 reais na sua primeira troca. É muito importante que você ative isso aqui, certo? Não esquece pra você lucrar na sua primeira troca. Porque pra você lucrar de verdade nas suas trocas aí, você precisa utilizar isso aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.